Hoje eu vou mostrar para vocês como que faz para adicionar um amigo aqui no jogo Tarisland, tá? Porém, você só consegue adicionar um amigo depois que você fez a primeira dungeon do jogo aí, aí sim vai liberar aqui o menu social, você clica nele aqui, vem em amigo e aqui tem a parte de adicionar. Você vem aqui em adicionar e aqui também em adicionar, escreve aqui o nome de seu amigo, por exemplo, e vão pesquisar ali, ó. Se você escrever o nome certo dele, vai aparecer aqui para você adicionar ele, você manda ali o convite e aí você pede para o seu amigo vir aqui em amigos de jogo em pedido de amizade e de aceitar, belezinha? E aí ele vai aparecer aqui em amigos de jogo, aí você pode chamar ele para o grupo e tal, beleza? Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve, até mais.